Olá, querido tutor, tudo bom? Bom, vamos começar mais um assunto sobre os nossos queridos alérgicos, os nossos animais sensíveis. Para você que é tutor de um animalzinho que tem alergia ou tem sensibilidade, vou te dizer uma coisa que você precisa saber muito importante. Você precisa aprender a prevenir o seu animalzinho, porque sem prevenção, sem a manutenção no pós-tratamento, esse animalzinho vai voltar a ter uma crise. Então, quando a gente tem a teoria de um assunto fresquinho na cabeça, a prática fica muito mais fácil, não é mesmo? Então, para o tutor que tem um animalzinho com essa condição especial, a primeira coisa para ter a prevenção é entrar de cabeça no mundo do alérgico. E entrar de cabeça no mundo do alérgico, tutor, é entender a teoria das alergias, das sensibilidades dos nossos animais. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a teoria de um dos três tipos de alergias dos nossos animais, a alergia alimentar. Então, dos nossos pilares da prevenção, nós temos um pilar que é o número quatro, que é sobre a alimentação adequada desses animaizinhos. E por que eu coloquei a alimentação no meio da prevenção? Porque, doutores, tudo que eles comem pode interferir na saúde dele como um todo. Pode ser o gatilho para ele entrar em crise. Ele comeu algum componente que não caiu bem, então ele pode manifestar uma reação alérgica. Bom, Thaisi, mas eles sempre vão ter alergia alimentar? Não. A gente tem animaizinhos que são divididos em níveis de sensibilidade diferentes dentro dos componentes alimentares. Então, o animal, ele tem algum tipo de reação ao que ele come, mas nem sempre ele é alérgico. Como assim? Bom, nós temos três categorias para dividir esses animaizinhos. Nós temos os intolerantes, nós temos os alérgicos e nós temos os sensíveis. Vamos destrinchar um por um para você entender como é que funciona. O animalzinho, doutor, que tem uma reaçãozinha gástrica, ele sempre está entrando em crise, por mais que você faça todos os métodos preventivos, você precisa começar a suspeitar do que ele está comendo também. Então, o animalzinho que ele tem intolerância é um animalzinho que não consegue absorver os componentes que ele está comendo. Então, não tem as pessoas que têm intolerância à lactose? É um bom exemplo. Essa pessoa, ela não tem enzimas que digiram a lactose. Então, aquilo vai entrar e vai causar um mal-estar muito grande. Vai ter vários tipos de sintomas. Mas cada pessoa vai reagir de acordo com a sua sensibilidade. E cada animalzinho vai reagir de acordo com a sua sensibilidade. Então, ele pode comer algum tipo de componente que o organismo dele não seja capaz de digerir aquela molécula, não seja capaz de absorver aqueles nutrientes. Então, aquele componente que entrou ali no trato gastrointestinal dele é visto como um agressor. E ele vai disparar uma reação inflamatória, normalmente, no trato intestinal do animal. Então, a gente pode ter sintomas como um animal que faz muito cocô, tem muito volume de cocô. Então, ele faz... É um cachorrinho normal. Faz dois a três cocôs no dia, pequenininho, sequinho, sem cheiro, sem nada. Um animal que tem intolerância, ele pode ter um cocô mais volumoso, com odor associado, fazer várias e várias vezes ao dia. Isso é um sinal pra você ficar ligado que ele pode ser intolerante. Ele pode também ter episódios de diarreia. Essa diarreia, ela pode vir com muco, essa diarreia pode vir com sangue. A gente também pode ter um animalzinho que tem muita flatulência. Ele solta muito pum. Ele também pode fazer um movimento de fazer força pra defecar. A gente chama de tenesmo. Ele vai lá, faz a posição de fazer cocô, espreme, espreme e não consegue fazer nada. Então, isso tudo podem ser sinais de que esse animalzinho, ele é intolerante ao que ele está comendo. Então, são sinais que o tutor pode começar a observar. Será que tem alguma coisa na alimentação dele que está prejudicando? Bom, o segundo tipo de animalzinho que pode ter problemas com o alimento é o alérgico. O alérgico, tutores, ele realmente é um animal que vai manifestar aquela reação em cadeia generalizada. A gente já tem a pele sendo afetada também. Então, é um animalzinho que ele normalmente tem alergia à proteína animal. Então, quando a gente tem um animalzinho que tem trofo, alergia, alergia alimentar, ele geralmente reage à proteína da bovino, à proteína do frango, à proteína suína. Por quê? Porque são as proteínas que mais tem acesso. Mas só a isso, Thaís? Não. Tem animais que podem ter alergia a outros componentes como o trigo, glúten, milho, arroz e por aí vai. Eu já tive pacientes que tinham alergia a cenoura, tomate e outras coisas. Então, isso varia de animal para animal também. Mas a regra é que eles sejam alérgicos à proteína animal. E o que ele passou a vida toda comendo foi provavelmente as proteínas de mais fácil acesso. Bovina, suína e de frango. Seja em ração ou seja com alimentação natural em casa. São as proteínas mais baratas e são as mais fáceis de se achar. Então, é geralmente o que eles estão comendo. Então, nesses animais, os trutores, quando eles entram em contato com essa proteína, eles vão começar a manifestar reações alérgicas. Então, a gente tem mediadores de imunoglobulina. Esse imunoglobulina é que ela vai causar uma reação inflamatória generalizada. Ela pode começar com uma inflamação leve. Normalmente, as alergias começam em um grau leve. Então, ela começa com uma vermelhidão, um animal que está começando a lamber a pata, um animal que está fazendo otite de repetição recorrente, um animal que começa a ter as pregas, pregas da face, pregas axilares, pregas inguinais aqui da virilha, também pode estar muito vermelho, pode estar começando a descamar. A pele desse animal pode estar ficando oleosa, tendo seborreia, né? Então, a gente descama, parece que tem caspa na pele do animal todinho. Bolinhas, espinhazinhas, feridas. Isso vai variar do grau de sensibilidade do animal e há quanto tempo ele está sendo exposto àquele componente que está lhe causando alergia. Então, doutor, quando o animal tem alergia, ele vai manifestar um quadro mais extenso, um quadro mais generalizado na pele como um todo. E ali a gente vê aqueles sintomas que eu falo aqui no canal com bastante frequência. Essas otites, essas vermelhidões, esse odor, essa queda de pelo, muitas das vezes. Então, isso tudo acontece com o animal que tem alergia alimentar. E aí o doutor tem que ficar ligado. Todos os métodos preventivos estão maravilhosos, mas ele continua manifestando o quadro. Como é que está a alimentação desse animal? O que a gente está fazendo por ele? E o terceiro tipo, doutores? A gente já falou do intolerante, a gente já falou do alérgico. E agora tem o terceiro tipo, o tipo mais tranquilo. É o tipo sensível. É um animalzinho que ele consegue digerir, então ele não é intolerante. Ele não apresenta essas reações agressivas que o alérgico tem, mas ele não fica 100% bem. Ele sempre tem uma vermelhidãozinha. Uma vez na vida, outra na morte, aquela otite volta. Ele tem um pelo que se desprende mais fácil. Ele tem um pelo que cai muito mais fácil. Então, são sintomas mais leves, mas que não são normais. A gente não pode ver que a queda de pelo intensa de um animalzinho é normal. A gente não pode achar que o lambe-lambe de uma pata ou motite que sempre está por aí, por mais que seja um espaço longo, seja normal. Isso tudo é sinal de doença, que o corpo não está funcionando bem. Então, esses animaisinhos, eles têm uma sensibilidade, às vezes por uma deficiência nutricional, doutores. Então, é um animal que está comendo uma alimentação super premium já, mas é um animal que precisa de uma complementação a mais. Às vezes só os nutrientes que estão ali, naquele momento da vida dele, não estão sendo suficientes. Ou um animal que realmente não tem um balanceamento nutricional correto. Ele é um animal que come uma ração standard, ele é um animal que come uma ração premium, que são categorias inferiores a super premium. Então, ela já não tem o complemento nutricional adequado, ela já tem mais corante, mais palatabilizante, que são potenciais de causar alguma reação nesse animalzinho. A gente tem também animaisinhos que fazem alimentação natural, tutores, em casa. Só que, da cabeça do tutor. Então, o tutor pega uma receita na internet, ele conversa com outros tutores, ele monta aquele cardápio do jeito que ele acha que tem que montar. Só que o balanceamento nutricional, ele está ali para dar tudo o que o animalzinho precisa para se nutrir. Então, se ele não tiver esses componentes adequadamente, ele não vai conseguir manter o corpo dele estável. Não vai ter combustível para o carro funcionar direito. Ele precisa daqueles combustíveis exatamente na quantidade correta, no período correto. Então, quando a gente tem esses animaisinhos sensíveis, a gente tem que ficar de olho na qualidade alimentar. Será que a gente está oferecendo um alimento realmente com qualidade para esses animais, tutores? A gente falou sobre a teoria dos nossos animaisinhos terem problemas com o que eles comem. Mas e aí, Thais, e como é que eu vou fazer para esses animaisinhos para eu descobrir se esses animais, eles têm ou não algum tipo de alteração por conta da comida? Bom, doutor, você precisa testar a alimentação desse animalzinho. Aqui no meu canal tem vídeo de teste alimentar para você fazer passo a passo direitinho. O teste alimentar, ele vai te ajudar a ter um norte para ver se esse animalzinho é intolerante, se esse animalzinho é alérgico, ou se ele apenas tem uma sensibilidade. Eu coloquei esses testes porque nem todos os tutores têm acesso a um dermatologista. Ele, sim, é capacitado para fazer um teste alimentar fantástico, maravilhoso, super organizado. Mas quem não tem, não dá para ficar deixando esse animalzinho sofrer em casa. Você está fazendo tudo o que pode, mas ele não fica bem. Às vezes a alimentação está contribuindo e está contribuindo muito para esse animalzinho estar inflamando. Um exemplo clássico que eu dou para os meus tutores é eu tenho alergia a camarão e eu não posso comer camarão. Se eu comer, eu vou parar no hospital. Se, qual é o remédio para eu não ter alergia? É não comer o tal do camarão. Então, eu não como porque eu não quero tomar remédio e eu não quero ir para o hospital. Agora, imagina esse peludo. Ele, por exemplo, tem alergia a frango. E ele está comendo frango todos os dias da vida dele. Seja na ração, seja no biscoito, seja na comida natural. Se ele está comendo frango, o organismo dele está inflamando, está tendo uma reação. Aí você vai lá e dá um remedinho. Ameniza. Mas no outro dia ele vai comer frango de novo. Aí vai ter que dar outro remedinho. E no outro dia, no outro dia, no outro dia. Por quê? Porque o tutor não sabe. Ele não tem essa informação. Ele não tem essa orientação. Na maioria dos casos, os profissionais não orientam com tanta riqueza de detalhes essas importâncias para ter um animalzinho estável dentro de casa. Então, ele está sempre sendo exposto ao que causa alergia. Ele nunca vai melhorar, tutores. Ele sempre vai ter um processo inflamatório cada vez mais grave. Tá bom? Então, teste alimentar é o seu primeiro passo se você desconfia que ele tem um desses três tipos de problemas. Intolerância, alergia ou sensibilidade. O que mais que a gente pode fazer para potencializar esse nosso teste alimentar? Também tem um outro vídeo que fala sobre esse assunto. É o nosso quinto pilar da prevenção, tutores. A higienização adequada. Banho opera milagre. Vocês vão me ouvir falar muito disso, tutores. E a higienização desses animais, ela requer um passo a passo diferenciado. Ela requer produtos específicos para que a pele se recupere com mais rapidez. Então, uma dica preciosa para você quando iniciar o seu teste alimentar é associar a higienização adequada. Então, você já tem dois vídeos para assistir aqui no canal. Junta todo o conteúdo e comece a aplicar no seu animalzinho para você ver a melhora dele. E o que mais a gente pode fazer? Bom, como a gente sabe que os componentes alimentares podem estar inflamando esse animalzinho, a gente vai ter que começar a ler a composição dos produtos que a gente está dando para ele. Exatamente. Nenhuma pessoa que tem diabetes, ela não pode comer açúcar de jeito nenhum. Então, ela sempre está lá no rótulo lendo a quantidade calórica que tem das coisas. Se tem açúcar, se tem alguma coisa saturada e etc. Então, o tutor que tem um animalzinho com algum tipo de indisposição a alimentar ele vai precisar começar a olhar essa bula. Temos poucos petiscos direcionados ao animal que tem alergia alimentar. Então, quando a gente tem um petisco, é um petisco vegano muitas das vezes mas sempre fiquem atentos ao rótulo porque às vezes a capa do produto diz que é para um animal que tem alergia mas quando você vai olhar lá atrás, a primeira coisa, o primeiro componente que tem naquele alimento é uma proteína de origem animal que é o que normalmente eles reagem. Então, fiquem ligados na composição e não na capa do produto. Para animais que têm intolerância, para animais que têm sensibilidade a gente pode ter outros tipos de biscoitos, patês, sachês que têm componentes para animais que têm uma sensibilidade ou que não conseguem digerir alguma coisa. Tem um nível maior de pré-iprobiótico, por exemplo. Então, tudo isso você vai começar a observar dentro dos petiscos do seu animal. Qual é a indicação? Pergunta para o balconista. Esse alimento pode ser oferecido para um animal que tem intolerância? Esse alimento pode ser oferecido para um animal que tem alergia alimentar? Pode ser oferecido para um animal que tem sensibilidade? O que tem sensibilidade é bem mais fácil, doutores. Todos os produtos que forem enriquecidos com ácidos graxos tiverem uma fonte extra de vitaminas e de minerais ela já ajuda para caramba o sensível. O grande detalhe mesmo vai ser para quem tem alergia e para quem tem intolerância. Vocês fiquem ligadinhos nessas duas categorias de animaizinhos. Tá bom? Bom, a gente falou sobre a alimentação adequada do alérgico. Eu mostrei para você aonde o seu animalzinho pode se encaixar. Tem que ficar de olho nos sinais, doutores. Eles são muito importantes. Eles confundem muito a nossa cabeça porque eles se repetem em todos os tipos de alergia. Então, a gente está lidando, às vezes, com um problema de alergia a picada de mosquito e o animalzinho não tem sido feito o preventivo dele corretamente. Muitas das vezes, doutores, a gente está fazendo preventivo de um lado e esquece do outro. Então, o que é legal? A gente cumpre todos os pilares da prevenção. Em algum lugar, esse animalzinho vai ter um problema porque você se cercou de todos os lados. Ele continua reagindo? Comece a testar um por vez. Então, agora que você já sabe como é que funciona os tipos de manifestações intestinais desses animaizinhos, quem reativa a uma proteína de origem animal, a um componente alimentar, pode começar a fazer os seus testes e sucesso! E aí, vamos! E aí, vamos lá!